O zootecnista Walter Celane está lá no Paraná e mostra a fazenda serrana. Suzete é agrônoma, o Paulo agrônomo e sempre a preocupação de quem trabalha com propriedade rural, quem é produtor rural, é a de transferir posteriormente aos descendentes essa atividade. Principalmente quando os descendentes têm interesse em trabalhar na área. Por isso, eu vou bater um papo rapidinho agora com o Marcel. O Marcel é filho do casal, é hoje estudante de agronomia na cidade de Ponta Grossa, já está quase que finalizando, está no terceiro ano e nasceu praticamente dentro da fazenda. E hoje já tem a intenção, já trabalha com a agricultura e também já tem uma intimidade com a ovinocultura. O Marcel, dentro da ovinocultura, eu gostaria de você me falasse qual é o seu interesse, o que você acha, gosta, tem intenção de continuar o trabalho dos seus pais nessa área? Sim, já é um trabalho que já está sendo feito durante vários anos. A gente sempre tem o cuidado de continuar com esse trabalho que já foi feito, todo esse investimento que já foi utilizado, a gente quer continuar assim, sem dúvida. Quer dizer que o sonho da família não vai ficar só no seu pai e na sua mãe, você vai dar conta do recado daqui por diante? Sim, com certeza, tem que dar conta do recado. É isso mesmo. Então, é muito importante quando a gente vê que o trabalho de família, a preocupação, o olho da família, quando se trabalha com ovinocultura, é muito importante. Você que está vendo aí a gente em todo o Brasil, lembre-se, a ovinocultura não é uma atividade para que você compre animais, solte no campo e vá lá de vez em quando ver, não. Aqui na Fazenda Serrana, leva-se muito a sério esse trabalho. A família toda é envolvida e comprometida com todo o processo. Existe uma diferença muito grande de se envolver e comprometer. Envolver-se, você só está por ali, mas não está com a mão na massa. Aqui, eu pude ver, nós pudemos atestar isso, eu e o Diego estivemos aqui, vendo todo o processo na Fazenda Serrana e vimos que é trabalho constante e envolvimento de toda a família. Estamos sempre à disposição, sempre que alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, mesmo a vocês, o que nós pudermos contribuir em prol da ovinocultura, estaremos sempre de portas abertas. TV Doberro TV Doberro